Seja bem-vindo, vamos para mais um vídeo, mas antes já vá se inscrevendo aí no canal, deixando o gostei no vídeo e também ativando o sininho das notificações para não perder nada sobre o Ceará, até porque agora nessa pré-temporada vai ter bem mais vídeos porque vão ter várias notícias. E a notícia do vídeo de hoje é que o perfil oficial do Tottenham parabenizou o Ceará pela permanência na Série A do Brasileirão. O perfil oficial em português do Tottenham no Twitter publicou uma mensagem parabenizando o Ceará pela permanência da Série A do Brasileirão, confirmada após um empate em 1x1 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Tá aí aparecendo a mensagem, na ocasião o post do Ceará viralizou e chegou até o Tottenham, que aproveitou para criar uma página em português no Twitter. A estrada do novo perfil veio como referência ao time cearense. Aqui foi a publicação que o Ceará fez, que causou, a brincadeira que o Ceará fez, que causou a criação do perfil oficial do Tottenham. O Ceará fez uma brincadeira com a semelhança entre fogos de Dele Alli e Son, que são jogadores do Tottenham, Dele Alli é coreano, assim como o Chico, que tem três nacionalidades, se não me engano, é brasileiro, coreano e algum outro país lá. Porque ele realmente é, acho que é filho de sul-coreano. E o Ceará acabou ganhando, digamos que um amigo nas redes sociais, que é o Tottenham, o time da primeira visão da Inglaterra, que foi finalista da última liga dos campeões. O Ceará brincou com a semelhança entre duas fotos, uma do Dele Alli, ao lado do sul-coreano Sun, e outra dos alvinegros Felipe Cardoso e Chico, que é filho de sul-coreanos. A passagem do Ceará repercutindo nas redes sociais chegou até o Tottenham, que anunciou ter finalmente criado um perfil português no Twitter. Eles até, eu lembro que a coisa que eles postaram, no dia que eles criaram o perfil, era algo do tipo, é como é que a gente não vai criar um perfil em português depois disso que o Ceará fez, né? Enfim, o Ceará agora só vai voltar aqui no fim de 2020 e até lá a gente vai trazer todas as notícias do Alvinegro pra vocês. Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e ativar o sino das notificações. Tchau, tchau!